Bom dia, terceiro ano. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje, terça-feira, 12 de maio. Vamos revisar as medidas de tempo. O calendário, os dias, as semanas e os meses, a hora, os minutos e os segundos. Vamos recordar agora medindo o tempo. Então, nós usamos o calendário para medir o tempo. Então, eu indico os dias, as semanas, os meses e o ano. Nós temos aqui um calendário. Qual é o ano que está marcando esse calendário? 2021. O ano tem 12 meses. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Bem, os meses são iguais? Não. Tem mês mais curto, que nós já vimos que é o mês de fevereiro. Tem outros meses que tem 30 ou 31 dias. Vamos ver os meses que tem 30 dias. Os meses que tem 30 dias são... No finalzinho do calendário, você vai perceber. Abril tem 30 dias. Qual é o outro? Junho tem 30 dias. Setembro tem 30 dias. E novembro tem 30 dias. Quais são os meses que tem 30 dias? Abril, junho, setembro e novembro. Os meses que tem 31 dias. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Novamente, os que tem 31 dias. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. Esses tem 31 dias. O mês mais curto é fevereiro. Vamos ver aqui no mês que nós estamos. Nós estamos no mês de maio. Quantas semanas aqui neste ano de 2021? Vamos ver nesse ano, quantas semanas tem o mês de maio? Uma, duas, três, quatro semanas inteiras e três dias. O primeiro dia de maio vai cair no dia de... Que dia? Sábado. O último dia cai na segunda-feira. Então, aqui, as letrinhas vermelhas, os números que estão em vermelho, marcam o domingo. Aqui, os que marcam vermelho, são os dias que caem no sábado. Certo? Então, nós vimos que o calendário marca os dias, as semanas, os meses e os anos. O ano tem 12 meses. O mês mais curto é fevereiro. Os meses que tem 30 e os que tem 31 dias, nós vimos. Agora, o mês de fevereiro é o mês mais curto. Isso acontece de quatro em quatro anos. Aí, é chamado de ano bissexto. Vamos ver agora... Vamos ver agora o relógio. O relógio, ele marca a hora. Nós vimos que tem o relógio cronológico e tem o relógio digital. Nós temos o relógio... Aqui, nós temos o relógio. Aí, eu tenho o ponteiro pequeno, que marca a hora. E tem o ponteiro grande, que marca os minutos. Então, um dia tem 24 horas. O relógio precisa dar duas voltas para completar o dia. Após o meio-dia, as horas também podem ser lidas de outras maneiras. Após o meio-dia, começo a contar 13 horas, 14 horas, 15 horas. Até formar 24 horas, que termina o dia. Isso após o almoço. Também chamamos 2 horas, 3 horas. Mas, também, pode chamar 14 horas, 15 horas. Então, vamos ver. De uma hora, tem 60 minutos. De um intervalo para o outro, a gente conta 5 minutos. Aqui, eu tenho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Quando tiver aqui, são 10 minutos. Quando tiver no 3, 15 minutos. No 4, 20 minutos. No 5, 25 minutos. No 6, 30 minutos. Aí, é meia hora. Então, aqui é meia hora. 35 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, 60 minutos. Aí, forma 1 hora. Voltando para o nosso calendário. Voltando para o nosso calendário. Que marca os dias, as semanas, os meses e o ano. Então, se eu disser assim. Nós estamos no mês de maio. Então, maio, qual é o mês? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Se eu colocar. Hoje são. 11 do 5 de 2020. Então, é a mesma coisa aqui. 11 de maio de 2020. Qual é o mês 7? O mês 7 é qual? O mês 7 é o mês de julho. Qual é o mês 9? O mês 9 é setembro. Fevereiro. Qual é o mês 2? Fevereiro. Qual é o mês 6? O mês 6 é junho. Então, dia. Então, dia. Dia. O 5 vai ser mês. E 2020 vai ser o ano. 11 é o dia 5 vai ser o mês. E 2020 vai ser o ano. Então, nós vimos o relógio. Nós vimos o calendário. Vamos ver alguma situação em que a gente usa a hora, o minuto e o segundo. A duração de uma música. É o que? Minuto, segundo ou hora. Então, a duração de uma música. Nós vamos usar os minutos. A duração de um filme. O filme é mais demorado. Então, vai usar a hora. A duração de um banho. Quando nós vamos tomar um banho. Então, qual é a duração? A gente usa a hora, minuto ou segundo. Então, a duração de um banho vai ser minuto. A duração de uma respiração. Quando nós respiramos. Então, nós vamos usar o segundo. O tempo que você passa na escola. Você usa o que? O segundo, o minuto ou a hora. Qual é o tempo mais adequado? Vai ser a hora. Não é? Porque nós passamos mais de quatro horas. A duração de um aperto de mão. É bem rápido. Então, a duração de um aperto de mão. É o que? O segundo. A duração de um abraço. Segundo. Se for um abraço bem demorado. Pode ser minuto. Então, a gente usa o minuto, o segundo e a hora. Dependendo do que nós vamos fazer. Fazer. Não é? Então, o segundo, a gente sabe que é uma coisa bem rápida. O minuto tem 60 segundos. E uma hora é uma coisa mais demorada. Porque uma hora tem 60 minutos. Eu vou fazer uma viagem. Então, eu vou levar hora ou até minutos. Dependendo do percurso. Agora, se for uma coisa bem rápida, é o segundo. Tá bom? Vamos ver agora a duração de alguns produtos. Se eu tiver uma caixinha de leite. E ela foi fabricada em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020. Eu comprei essa caixinha de leite. E ela foi fabricada em 2020. Em janeiro. Ela só tem duração de 3 meses. Qual é o mês que não está servindo mais essa leite? Que não podemos mais utilizar. Foi fabricada em janeiro. E só tem duração de 3 meses. Então, fevereiro, março e abril. Certo? Então, se eu comprei um chocolate. Foi fabricado no mês 3. Qual foi o mês que foi fabricado esse chocolate? Mês 3 é março. E tem validade de 6 meses. Então, foi fabricado em março. E tem validade de 6 meses. Então, após 6 meses. Não serve mais para consumo. Então, foi fabricado em março. Então, nós temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, a partir de setembro não vale mais. Então, já está vencido. Não pode consumir. Certo? Então, nós fizemos uma revisão. E na próxima aula, já vamos começar no livro 2. Certo? Até a próxima aula.